Bom, 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 é muito mais que bom Ser amigo de Deus é bom, é mais que bom É muito bom Lázaro Lázaro, eu já cantei Canto outra vez Quando Lázaro morreu Jesus orou por ele e ele reviveu Como é bom ser amigo de Jesus Como é bom ser amigo de Jesus Canto a outra Com o sabão Lava o meu roxinho Lava o meu pezinho Lava minhas mãos Mas Jesus, não me deixa limpinho Que ela vai meu coração Quando mal Faz uma manchinha Eu sei muito bem quem pode me limpar É Jesus Pra me deixar limpinho Que ela vai meu coração Ah, muito bom Lembra de outra Não tenho medo do escuro Não tenho medo do trovão Com Jesus estou seguro Ele está em meu coração Sou vencedor Um, dois, três, quatro, marcha saudade Pergunta pra mamãe Eu falei quarto Pergunta pra mamãe Qual música mais Eu falei quarto Não tem problema E como é que fala? E como é que fala? Um, dois, três, quatro, marcha saudade Nicole Canta outra Pergunta pra mamãe Qual música que você sabe A vida com Jesus é doce A vida com Jesus é doce A vida com Jesus é doce Deus fez com Deus A voz e a linha A luz e a linha A luz e o céu Aquele que habita Aquele que habita Esconderijo do Altíssimo Na sombra do Senhor O impotente descansar Direito do Senhor Ele é o meu Deus Direito do Senhor Amém Amém Caminhando eu vou Para a cama Caminhando eu vou Para a cama Se você não vai Não peça pra mim Se você não vai Não peça pra mim Caminhando eu vou Para a cama Glória a Deus Caminhando eu vou Para a cama Três palavrinhas só Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la … fim Fim A minha luz pequenina Minha luz pequenina Eu deixarei brilhar Brilhar, brilhar, brilhar Minha luz pequenina Eu deixarei brilhar Brilhar, brilhar, brilhar Vem gato, vem gato Fala, gatão Fala, gatão O cavalo faz E o boi E o porquinho E o canarinho E a coruja E o leão E o papótamo Como que o papótamo faz? E o jacaré E o cavalo E a Nicole E o gato E o cachorro E o cachorro E o ursinho E a mamãe Mamãe Mãe Sônia Como que ela fala? Nicole Acabou o senhor Acabou o senhor Esse você Esse você É o ursinho E ele que vai falar Com a vozinha dele Pode falar O ursinho Fala O ursinho O ursinho O ursinho O ursinho O ursinho Eu quero Uma pera Ele quer ir pra feira Ele quer uma pera O que que é pera? Pera é pera Pra que que serve? Pra comer Babu Mariana Que vai lá falar Fala Fala Segura o bico dela Agora vou ver, pai Deixa eu ver aí Assim ó Fala assim Vou tirar foto assim Agora Né, pai? Uhum Você viu o bicão? Você até tirou foto Do bicão Assim Como que ela fez? Meu outro face Vai ter festa Nicole Meu outro face Obrigado.